Fala galera, Vagabos aqui, manos com mais um vídeo, e nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês todos os itens do novo passe de batalha, né, tipo assim, os servidores ainda estão offline, então a gente não consegue entrar no jogo, mas o Licker Firemonkey, né, já vazou aqui pra gente completinho, né, todos os itens do passe aí da temporada 3, então, né, quero tá mostrando antecipadamente aqui pra vocês, né, claro, créditos a ele aqui na descrição do vídeo. Já peço desculpas aí pela minha cara de sono, né, mas cês tão ligado, madrugada, não tem como tá inteiro aí, e mano, só um detalhe, eu vou ter que tá tirando a música desse vídeo, porque ele fez um vídeo de 16 minutos, então é bem longo, e eu tô colocando aqui na velocidade 1.5, tá ligado, então eu vou ter que acabar tirando a música, ou seja, a música do lobby, dancinha aí que tem música, tá ligado, infelizmente, né, vai tá meio que incompleto esse tipo de item aqui, mas enfim, né, o resto vai dar pra ver, né, tranquilamente aí, manos. Enfim, né, lembrando também que se você quiser comprar o passe e apoiar no canal, manos, usando a tag Vagabito, vai ajudar demais aqui mesmo, beleza? Não deixe de apoiar algum criador, realmente é bem importante essa época aí pra criador de conteúdo, se você escolher aqui o canal, vai ficar muito feliz. Mas enfim, manos, bora lá então, começando aqui já com essa tela de carregamento muito da hora, tem essa mochila aqui da skin, olhem só, duas arminhas, uma azul, uma vermelha. Ó, agora tem uma música do lobby, né, como eu disse, vou ter que tá tirando a música, então vocês não vão tá escutando a música, né, mas tem uma música aí com o tema aí da skin, né, que já tinha sido mostrada pra gente. A skin da Aave, tá ligado? Olhem só, essa é a picareta do conjunto, né, dá pra ver que os itens tem esse tema vermelho e azul. Aí então, manos, tá a skin da Aave, muito bonita, né, muito linda, manos, é uma skin bem clean, muito da hora, tenho certeza que muita gente vai usar na primeira skin que a gente desbloqueia. Vbugs, emoticon, né, itens aí padrões, também tem um banner. A gente pode ver aí, manos, a skin então do Snap, que também tá na primeira página, uma skin lendária, que é customizável, tá, é uma skin, manos, que tem muitas coisas pra você escolher, muito da hora. A gente pode ver ali um spray, tem essa picareta também, né, que acredito que seja aí do conjunto do Snap, a gente tem aí esse spray do Snap também, tem esse emoticon da Aave. É, são duas skins que a gente libera bem cedo, né, tela de carregamento, olhem só que da hora, a gente pode ver já algumas customizações aí do personagem, tem muita coisa. A mochila dele achei bem legal, manos, aí esse bonequinho, tá ligado? Bem daorinha. Tem esse emote, blowing up, mexendo aí no celularzinho, mandando like, é, um emoticon diferente de paz de batalha, geralmente esse tipo de gesto é lançado na loja. Enfim, aqui a gente tem o envelopamento da Aave, né, a gente pode ver aí azul e vermelho. Envelopamento bem simples até, nada demais. Aí tem um estilo da Aave, né, a gente pode ver já ela com uma saia, já um pouco mais, digamos que social, né, nesse traje, ficou bem legal. Tem esse envelopamento aqui, que já é da outra skin, esse aqui até que achei bonito o envelopamento, diferenciadinho, tipo, é simples mas bonitinho até o conjunto de cores. Essa tela de carregamento, da hora, eu curti, ó, essa picareta, essa picareta é massa, hein, olha só essa picareta, bem diferenciada, bonita. Aí tem a Asa Delta, a gente pode ver agora outra música do Lobby, né, que vocês também não vão estar escutando, mas enfim, acredito que seja do conjunto aí do, da skin do Snap, né, a gente pode ver a mochila dele aí na capa da música, e dá pra ver já que tem um gesto também, né, aí da skin do lado direito. E, manos, a skin do Snap também me surpreendeu muito, vocês vão ver depois as customizações dele, tem muita coisa da hora. Olhem só, aquele boneco, né, customizável, que já tinha sido vazado, ó, esse é o gesto dele, um gesto embutido, acredito eu. Também tem agora a skin da Adira, ó, ficou bem mais bonita do que eu imaginava, manos. Nas fotos achei que ela não ia ser tão bonita assim, mas tá muito linda, cê é louco. Nossa, mudei de opinião dessa skin, ó, tem o emoticon dela. Olhem só essas Adelta, mano, tive que até voltar aqui pra ver um pouco melhor, muito massa essas Adelta, bem diferenciada. Aqui tem o gesto Lance Dance, é, um gesto um pouquinho mais simples, nada demais, sinceramente. Aqui tem a tela de carregamento, da hora, eu sempre curto tela de carregamento assim, bem feita. Aí tem spray, aí tem a mochila então, o banner, o outro estilo da skin, é, manos, ela ficou muito bonita, me surpreendi de forma positiva com essa skin, Sendo bem sincero, ficou bem da hora, né, o rosto dela ficou bem bonito. Esse estilo também curti, manos, achei legal, né, conjunto de cores aí feito rosa e azul, achei bem da hora. A gente pode ver aí um estilo da mochila, acho que é. Agora tem um estilo da picareta, é, todos os itens estão pelo jeito, tem, tem essa variante, né, também de, de cores aí, picareta, mochila, a skin. E a própria Asa Delta também tem estilo diferente, manos, interessante, interessante. Aqui tem o rastro, Fallen Fate, bonito rastro. Ah, a tela de carregamento é do cogumelo, que tinha aparecido depois do evento, né, não poderia faltar. Nossa, que rastro da hora, que rastro diferenciado, curti. Aí tem a picareta, Storm Shield Blades, é a picareta que sempre aparece no passe, esse tipo de picareta, tá ligado? Aqui tem o Emoticon, beleza. Asa Delta é um pouco mais simples, é, esse conjunto até o momento tá bem simples. Que era a skin ali, que já dá pra ver um pouco, né? Enfim, a gente pode ver a mochila, que é uma capa, ok? E agora tem a skin do Storm Fader, acho que é assim que se fala. E, manos, é uma skin que eu pensava, né, que tinha sido cancelada, porque os leakers falaram que ela não ia estar no passe, mas tá no passe. Né, então tá aí, ela já tinha sido vazada meio que pra gente. Nossa, essa Delta é bonita, hein? Essa Zadel tá bonita, nossa, a mochila também é da hora. E a picareta também é da hora, esse conjunto tá massa, hein? Esse conjunto tá massa. O Emote, nossa, esse gesto também. Tô curtindo, tô curtindo muito esse conjunto aqui desse personagem até o momento. Vamos ver, V-Bugs, aqui tem spray, envelopamento. Beleza, não tem muito o que falar desse envelopamento, até que é bonitinho, tem um mini efeito ali, né? Mas também não é nada demais assim. E agora, então, né, tem a skin do Malick. Ó, manos, a skin tá no estilo, hein, pra ser sincero. Curti. Curti essa skin, mano, o conjunto dele tá muito massa. Nossa, olhem só esse estilo da picareta. Tá muito bonita. Pra mim, picareta é mais da hora do passe até agora, hein? Aqui tem o estilo dele. É um estilo bem diferente. Ah, esse aí é o estilo do Stormfair, da outra skin, no caso, tá? Aí faz sentido. Aqui tem envelopamento. Ó, esse aqui é bonito. Tem umas cores ali, bem azul, né? Bem forte, achei ele legal até a cor. Raça de fumaça. Ok, aqui tem um emoticon, né? Beleza, não importa muito. Tela de carregamento. Ok. É, uma árvore grande ali com a borboletinha. Aqui tem o gesto. Aqui tem o estilo do Malick. Um estilo diferente. Nossa, nem percebi o que mudou no estilo. Ah, não, mudou um pouco das cores e o traje ali em si, né? Um pouco mudou, sim. Não mudou muito, mas ficou até que legalzinho. Aqui, então, tem a skin da Sabina. Olhem só, uma skin que não tinha sido mostrada pra gente, né? Uma skin diferente aí, então. Deixa eu até dar uma olhada um pouco melhor. Que essa skin, acho que ninguém viu, né? É, uma skin bonita, hein? Uma skin bonita. A Epic Games fazendo, né? Skins bem, tipo, bem clean, tá ligado? Nesse espaço de batalha. Já tô vendo que essa skin aqui vai ser outra que o pessoal vai usar bastante, mano. Eu curti o cabelo dela. Também achei bonitinho. É, mano, ela tem aqui uma tatuagem de teia. Tá ligado? A gente pode ver... Ah, mano, será que tem alguma relação com o Homem-Aranha? Vai saber, né? Tem ali a picareta. A gente tem agora um emoticon. Asa Delta. Ó, bonita Asa Delta, hein? Dá pra ver que todo o conjunto dela tem mais ou menos essas variantes de cor, né? Rosa com preto. Tela de carregamento. Aqui tem o gesto dela. Shuriken Spinner. Beleza. É um gesto bem simples, mas interessante, né? Eu gosto quando até tem essa interação com objetos, assim. Aqui tem a música, então. Long Ride Home. Então, talvez seja alguma das músicas que estavam aparecendo depois do evento ali, né? O pessoal curtindo as músicas. Mas, enfim, né? Vocês não vão estar escutando de qualquer jeito. A gente pode ver agora um outro estilo da Sabina. Burning Amber. Manos, que estilo lindo. Que estilo lindo. Meu Deus. Mudou completamente a skin, mano. E ficou muito bonito. Aqui tem o estilo da picareta dela também. Ficou sensacional. Nossa, eu gostei dessa skin. Gostei. Será que o pessoal ainda vai preferir a Ave? Acho que sim. Mas isso aqui tá muito da hora. Aqui tem o estilo, então, pra mochila. Né? Da personagem. E, mano, gostei que a Epic Games fez, né? Vários estilos. Tipo, pra todos os itens do conjunto. Tá ligado? Ó, o estilo também pra Zadelta. Pra combinar tudo. Nossa, esse envelopamento ficou show, hein? Acho que esse é o melhor envelopamento do passe até o momento. Bonito. Tem o efeito ali. Bonitão. Aqui tem o spray do Darth Vader, né? Já tá começando a aparecer. Aqui, então, tem a mochila, né? A padrão da personagem. Tela de carregamento da Ave. Com algumas outras skins ali aparecendo. Agora tem o estilo dela. Neon. Mano, muito lindo. Não, não tem. Essa skin tá muito bonita. Essa skin tá muito bonita. Não tem como. Tá muito bem feito. Ela me lembra muito até um pouco a Sky, tá ligado? Tipo, essa variante de cor aí dela. A Sky tinha uma parecida. E olhem só. A mesma coisa, né? Pros outros itens, ó. Picareta tem essa variante. E a mochila também tem essa variante aí. Mas a skin, né? Ficou... Ficou linda. Aqui tem a mochila do Darth Vader. Da hora, mano. Aqui tem o envelopamento. É, o envelopamento ficou bem padrão, né? Todo preto. Tem vários parecidos no jogo já. Aqui tem o rastro. Ó, o rastro ficou bem criativo também. Gostei do rastro. O emoticon. Aqui tem a picareta dele. Que já tinha sido meio que mostrado pra gente aí, né? Algumas coisas nos trailers aí da temporada. O gesto, mano. Os marcha imperial. Faz muito sentido. Né? Gostei do gesto, né? Totalmente a ver com o Darth Vader. Lógico. Da hora. Da hora o gesto. A gente pode ver já ali as deltas dele. Tô louco pra ver a skin, mano. Aqui tá as a delta. Né? Muito da hora também. A gente sabe, né? Que ia ter tudo a ver com o Star Wars, né? Os itens do conjunto. Não tem por que ser diferente. Tela de carregamento. Muito insana. E agora, então, mano. A skin do Darth Vader. Né? A mesma, tipo... O mesmo padrão que tinha aparecido no evento. Né? A mesma modelagem. Tá muito legal. O pessoal até achou meio estranho. Mas, na minha opinião, tá bem da hora. Tá ligado? E aqui, mano, então, né? Tem os estilos extras. Olhem só. O estilo extra aqui de Elite. Da skin da Adira. Não sei se sim que se fala. Em português, obviamente, o nome vai ser diferente. A gente pode ver, né? Que várias skins aí tem estilo extra, ó. Aqui tem outra versão dela, Elite. Ó. E já tem algumas paradas a mais no traje. Interessante. Aqui tem o estilo do Malik. Ó. Esse estilo aqui ficou bonito, hein? Esse conjunto de cor aqui ficou... Ficou... Ficou galanteador aqui o Malik. Ficou massa. Olha só. Esse aqui já é um pouquinho diferente. Tá da hora esse estilo... Esses estilos extras aí até o momento. Nossa, ele tem sete. Sete versões. Ah, então é pros outros itens. É a picareta dele. Mano, olhem só a picareta dele dourada. Ficou muito massa. Ficou muito massa. Você é louco. A picareta... Os itens do conjunto... Nossa, mano, que isso? Olha essa picareta. Nossa, essa picareta tá muito linda. Sensacional. Aqui tem mais um estilo. Aqui tem outro estilo da picareta. Aí meio que... Mano. Essa picareta dele ficou... Ficou muito, muito, muito massa. Estilo também pra Zadelta. Pro rastro. Isso é louco, né? Conjunto dele. A Epic Games caprichou. Aqui o estilo... Ah, ó. Esse aqui que era o estilo padrão da skin, tá ligado? Que tinha sido vazado pra gente. O estilo todo preto. Né? Mas a Epic Games acabou colocando o padrão meio que amarelo ali o rosto do personagem. É, essa skin, mano, eu acho que foi a menos... Menos que eu curtir o passe, pra ser sincero. E acho que a galera também não vai curtir tanto, né? Uma skin aí bem padrãozinha. Aqui tem envelopamento bonito. Né? O estilo extra do envelopamento agora. Com rosa. Ficou legal. E aqui, manos, tem a skin do Snap, tá? Que eu tinha falado pra vocês. Olhem só quanta customização ele tem. De rosto. Ó, dá pra colocar o rosto tomatão. Rosto de personagens diferentes. Tipo, de personagens que não tem no jogo, no caso. Coisas muito aleatórias, né? Alguns ainda não dá pra ver. Tem que desbloquear. Ó, mudança no braço também. Olhem só, manos. Braço do Peixoto ali, pareciu. Tá ligado? Braço robótico. Essa skin tá muito mais da hora do que eu pensava. Mudança nas pernas também. Muito massa. Manos, muito massa. E agora então, né? A skin do Indiana Jones. Como a gente já sabia, a skin extra aí que a gente vai liberar ao longo da temporada. Beleza, rapaziada? Bom, vou finalizar aqui, né? Já tá terminando o vídeo. Agradecer novamente ao Firemonkey, tá? Que ele vazou tudo aí pra gente. E manos, comentem o que você achou desse passe de batalha, né? Os itens eu achei bem da horas. As skins ficaram bem clean, tá ligado? Principalmente as femininas. Acho que o pessoal vai curtir muito. A skin da Ava ficou sensacional. Acho que é a melhor skin do passe. Mas aquela outra skin feminina da Sabina lá, manos, ficou muito linda, né? Vamos combinar. Enfim, comenta aí o que você achou do passe. Lembrando, não deixe de apoiar algum criador na compra do passe. Se você escolher aqui o canal, eu ia ficar muito feliz mesmo, tá? Então é isso, manos. Aproveitem a nova temporada. Aquele abraço. Valeu. Falou. E eu fui.